Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. O vídeo de hoje é de usados da semana. Vou mostrar tudo que eu usei na semana passada, tem muita novidade por aqui, lançamento. Vou começar com esse da linha Ecos, o Tucumã, essa fragrância que eu comprei esse mês. Eu até fiz um vídeo aqui de primeiras impressões, falei pra vocês que eu não curti muito esse perfume, mas como foi um vídeo de primeiras impressões, eu usei essa semana, né, pra poder falar aqui pra vocês se eu gostei ou não. Gente, eu mudei a minha percepção sobre esse perfume. Ele tem sim uma saída bem difícil, uma saída esverdeada por causa da nota de Rui Barbo. Ele fica, assim, com aspecto aromático, como se tivesse algo amargo ali, algo... eu sinto algo... essa nota, né, do Rui Barbo, que traz esse toque verde logo na saída. Ele assusta um pouco a saída desse perfume, mas depois ele evolui e eu pude sentir melhor essa fragrância, né, e pude mudar o meu conceito sobre ela. Gente, usei hoje esse perfume, tô gravando esse vídeo no domingo. Com a evolução, ele fica floral, ele fica cremoso, ele fica com toque doce, ele tem nota de baunilha, ele tem comarina, ele tem sândalo. Então, depois que ele evolui, eu sinto um floral doce e cremoso gostoso, abaunilhado com esse fundinho amadeirado do sândalo. Não sinto a saída cítrica desse perfume, né, as notas cítricas de saída, eu não sinto. Na saída, eu só sinto esse toque esverdeado da nota de Rui Barbo, mas depois que passa alguns minutos, com a evolução, esse perfume fica muito gostoso, tá? Então, tem que ter um pouquinho de paciência, né, quem não gosta dessa nota de Rui Barbo, tem que, tem que esperar a evolução desse perfume. Com a evolução, eu gostei muito da evolução desse perfume, inclusive eu tô com ele aqui agora, e tá muito gostoso, ele tá bem confortável aqui no meu braço, sabe? Não tô sentindo mais a nota de Rui Barbo, o que eu sinto agora é a floralidade dele, com essa nota de comarina, sândalo e com a baunilha. Então, tá aí, ó, Ex Tucumã, é um perfume bem intrigante, um perfume bem diferente, né, que a Natura trouxe aí. Então, tá aí, gente, é Ex Tucumã, né, uma novidade, um perfume bem intrigante, que tem uma evolução muito bonita, e eu acho que vale a pena conhecer, tá? Nós temos cupom de desconto, eu sempre deixo aqui no bloco de informação, o nome do cupom é agosto, válido até o dia 31 pra vocês comprarem com 15%. A partir do dia 1º de setembro, o nome do cupom vai ser setembro, tá? Sempre vai ser o nome do mês. Gente, deixa eu mostrar minha plantinha pra vocês, olha, ela tá começando a ficar feia, é uma plantinha que eu comprei, né, pra colocar aqui, ó, já tem tempo, acho que já tem uns 15 dias, ela tá durando bastante, eu amo plantas, eu sempre compro aqui pra minha casa, e essa daqui, ela tá começando a ficar a murchinha, as flores vão cair, né, daqui uns dias, elas vão cair, e aí eu vou ficar sem minha plantinha aqui, tá? Provavelmente eu vou passar por um vaso maior, né, e... mas só pra falar pra vocês que ela é natural mesmo, tá? Gente, vou trazer um outro lançamento aqui do Boticário, que eu comprei também, agora, na semana passada, inclusive eu fiz resenha, ontem, desse body splash, e eu tô falando desse aqui, ó, esse aqui é o show de banho, da linha Cuide-se Bem, comprei, é, junto com o hidratante, né, usei bastante essa semana, é, usei pra dormir, usei pra trabalhar no período da manhã, usei também no período da tarde, vocês vão ver que tá bem, ai, tá bem usadinho, olha, tá bem usado mesmo, tá? Gente, é um body splash, é, bem confortável, é, eu acho ele bem fresco, delicado, com cheiro de banho tomado, ele tem nota de lavanda com baunilha, é, sinto ele doce, cremoso, né, um cheirinho assim bem, bem, bem gostoso mesmo, pra ficar na cama, antes de dormir, pra ficar, né, assistindo uma série, é, achei ele, não achei assim muita novidade, mas achei que ele veio, né, pra, pra trazer essa sensação de conforto, de bem-estar, né, antes de dormir, é, o hidratante, usei também, não, não gostei muito, né, até falei pra vocês na resenha que ele ficou um pouco ensaboado, quando você passa na pele, ele ensaboa, é difícil de espalhar, então tem que ter um pouquinho de paciência também, mas a fragrância é muito gostosa, tá? É um hidratante que sim, que hidrata bem a pele, então tá aí, ó, show de banho, uma delícia, usei bastante essa semana. Gente, outro lançamento que eu usei aqui, né, da Natura, foi esse hidratante aqui, ó, é, esse aqui é o chá de camomila e lavanda da linha Todo Dia, né, esse aqui é o Toda Noite, é, olha só o tanto que eu já usei, vocês vão ver que, que ele tá bem usado e ele tem essa proposta também de trazer essa sensação, né, de conforto na hora de dormir, ele hidrata bastante a pele, tá? É, usei também à noite, aqui onde eu moro, aqui no Centro-Oeste, tá bem quente e tá bem, assim, seco, o clima tá bem seco mesmo, sabe? Essa semana fez muito calor e eu passo muito hidratante mesmo, eu gasto muito hidratante, porque toda vez que eu tomo banho eu passo hidratante, à noite pra dormir, de manhã, na hora do almoço, né, minha pele é muito seca, então eu usei essa semana, tá? É, esse aqui, ó, chá de camomila e lavanda, muito gostoso mesmo, tá? Tem a nota de lavanda também e é, assim, uma delícia. Gente, outra novidade, né, que chegou por aqui, eu usei pra trabalhar no período da manhã, eu usei a noite também esse perfume aqui, ó, esse perfume da Natura, até fiz um vídeo, né, mostrando essencial exclusivo floral, ele está disponível lá no espaço digital, tá com preço muito bom, ele tá por R$139,90, né, é, com o cupom de desconto, vocês vão ter lá 15%, ele vai sair mais barato. Gente, 100ml de perfume, olha o tamanho desse frasco, que lindo que é, é um perfume maravilhoso, é, fui elogiada, tá, é, no período da manhã eu usei esse perfume, eu estava com ele e uma pessoa passou, né, entrou na sala, eu estava na sala dos professores, uma colega entrou e sentiu, falou, nossa, quem tá usando esse perfume, gente? E eu não tava sentindo o meu cheiro, né, era só eu que tava na sala e uma outra, uma outra colega. E a outra colega falou que não era ela porque ela não tinha passado o perfume, eu falei, ó, então deve ser eu, e aí essa colega chegou perto de mim e falou, é, realmente é você, que perfume maravilhoso. E aí ela já encomendou pra mim, falou, não, compra pra mim, porque eu quero esse perfume. Gente, depois eu fui elogiada também na sala de aula, uma aluna falou que eu tava muito cheirosa, muito perfumada mesmo, ó, vocês vão ver que eu já usei, ó, olha o tanto que eu já usei, usei também no período da noite, é um perfume fresco, um perfume assim, um floral. Nossa, que delícia, gente, que delícia. Eu sinto ele cítrico, um toque doce, fresco, sabe, maravilhoso. Essencial, exclusivo, floral, perfeito, perfeito. Usei essa semana e eu amei esse perfume, tá? É, gente, agora eu vou mostrar umas duquinhas aqui, uns perfumes que eu usei pra trabalhar. E eu usei bastante esse hidratante aqui, ó, consegui secar, finalmente, esse aqui é o Capture da linha Ecos. É, foi o hidratante que eu mais usei essa semana. É, combinei com vários perfumes, né, eu decidi que eu vou secar alguns hidratantes da minha coleção, porque eles já estão com data de vencimento, assim, sabe? Pra ontem, né, tem uma, inclusive esse aqui já tá, já tá vencido, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, a data de validade aqui, ó. Ele venceu aqui, ó, 7 de 2023. Ele venceu em julho de 2023, tá vendo? Eu tô com outro ali que tá vencendo agora em agosto. Tenho vários hidratantes que estão vencendo agora em 2023. Então, eu selecionei, separei esses hidratantes pra eu poder secar, né, e vou usar até secar mesmo. Então, esse aqui, ele tava mais ou menos por aqui, ó, pela metade. Tudo isso aqui eu usei essa semana, ó, como eu falei pra vocês, né, eu uso bastante hidratante. Gente, combinei com o Ecos, o Ecos Frescor, né, Capitú, tá vendo? Combinei, usei bastante esse, esse, esse perfume aqui, usei pra trabalhar de manhã, usei pra trabalhar à noite também. Ele é um perfume, assim, frutado, bem gostoso, bem, assim, suave também. É, e eu amei, amei essa duplinha aqui, ó, sabe, tá? Então, tá aí, ó, Ecos Capitú, também usei bastante essa semana. Gente, junto com esse hidratante, eu vou mostrar agora os outros perfumes que eu usei com ele, tá? Eu usei também pra trabalhar no período da manhã, esse aqui, ó. Esse aqui é o Nui Rosé da Fioruti, ó, Nui Rosé da Fioruti. Eu achei que deu certo essa combinação, né, como eu falei, esse hidratante é um hidratante frutado. Apesar dele tá vencido, gente, ele não alterou o cheiro, tá? Porque eu guardo os meus produtos, né, os meus hidratantes dentro do guarda-roupa, então eles não pegam. Eles não mudam de temperatura, não pega sol, então eles não estragam, tá? Gente, uma delícia esse perfume aqui, ó, fresco, sabe? Floral, delicado. Usei de manhã e muito gostoso mesmo, tá? Não vou falar muito de notas pra esse vídeo não ficar longo, viu? Então, eu só vou mostrar mesmo os perfumes aqui. Usei também esse aqui, ó, online, é o More Online da Natura. Usei junto com esse hidratante, né? É um perfume, assim, frutado também, tem um toque cítrico. Muito gostoso, usei no período da manhã pra trabalhar. Junto com esse hidratante eu usei também, gente, esse aqui, ó, esse aqui eu usei pra dormir. Esse aqui é o Gabi da Companhia da Natureza, né? Um body splash, eu coloco nesse frasco aqui, ó, com borrifador, tá? Mas a embalagem dele é outra, inclusive eu coloquei ele no... Deixa eu buscar lá pra mostrar pra vocês. Gente, fui lá buscar, né? Esse aqui é o frasco original, então eu tirei aqui a... Essa embalagem, coloquei aqui no vidro, ó, tá vendo? O plástico, né? Coloquei aqui, tá? Inclusive, eu coloquei esse... Eu coloquei esse body splash no sorteio que eu vou fazer. Agora, dia 30, né, vou sortear duas inscritas pra ganhar dois perfumes. Então, eu coloquei esse aqui, meu backup, ó, eu comprei justamente pra fazer esse sorteio, né? Porque muitas pessoas reclamam aqui que não acham pra comprar esse body splash. Esse aqui, ele é inspirado no perfume Gabriela Sabatini. Gente, pensa num cheiro bom, um cheiro de perfume. É um body splash, mas que tem um cheiro de perfume, perfume caro. E eu acho que vale muito a pena, são 300ml, olha. Eu fico muito cheirosa, eu gosto de dormir com esse cheiro, porque ele é doce e atalcado. Então, esse aqui tá no sorteio que eu tô fazendo pra vocês, né? E esse aqui foi o que eu usei essa semana, tá? Então, deu muito certo essa combinação aqui, ó. Usei também... É... Agora, pra trabalhar no período da noite. E eu combinei com esse aqui, ó, o Capitú. Eu combinei esse aqui, ó, o Egeodote. Egeodote do Boticário. Combinei com esse hidratante, gente. Que perfume gostoso. Doce, sabe? Aquele perfume, assim, maravilhoso. E... Deu certo também essa combinação. É... Combinei também com o Ecos Capitú. Esse aqui, ó. O Lode Lily. Usei no período da noite pra trabalhar o Lode Lily. Uma delícia aqui. Perfume elegante. Um floral delicado. Me sinto muito cheirosa com ele, tá? Então, deu certo também. Combinei aí, ó, com o Ecos Capitú. Usei no período da noite. Esse aqui, ó. Então, essas foram as combinações que eu fiz com esse hidratante. Agora eu vou mostrar um outro perfume que eu usei também pra trabalhar no período da noite. Gente, usei esse aqui, ó. Esse perfume aqui é o Coffee Duo. Que é o Coffee Duo do Boticário. Eu coloquei nesse frasco porque o meu vidro, o meu frasco original, ele estragou o borrifador, né? E aí eu tive que tirar o líquido pra não ficar sem o perfume. Então, eu coloquei aqui, tá? Mas esse aqui é o Coffee Duo, gente. Que perfume maravilhoso. Usei à noite. É muito gostoso mesmo. Então, tá aí. Mais um perfume que eu usei pra trabalhar. Agora eu vou mostrar... É... Esse Body Splash aqui do Boticário, ó. O Lili. Usei esse Body Splash durante a semana, no período da tarde, né? Eu tinha uma consulta no período da tarde e aí eu fui... Passei esse aqui, ó. Body Splash do Lili. Gente, que delícia. Esse Body Splash. Muito bom mesmo, tá? O mesmo cheiro do perfume, só que mais suave, né? Ideal pra você usar também em dias quentes. E no mesmo dia que eu usei esse Body Splash, eu usei esse perfume aqui, ó. Tá? Uma delícia. Os dois, né? Gente, agora eu vou mostrar que eu usei no final de semana. É... Ir pra academia, né? Pra ir pra academia, eu usei esse Body Splash. Esse aqui da Natura, ó. Acerola e hibisco da linha Todo Dia. Combinei com o hidratante, ó. No sábado, né? Eu usei essa duplinha aqui pra ir pra academia no período da manhã. Uma delícia. Esse Body Splash é frutado. Fresco. Um cheirinho cítrico, mas também floral. Ele tem notas florais. E um toque doce. Bem refrescante mesmo, gente. Frutado. Delicioso. Frutado e cítrico, sabe? Eu sinto o azedinho da acerola, mas é um azedinho da fruta mesmo. Uma delícia isso aqui, ó. Então, usei pra ir pra academia, tá? Essa duplinha aqui. Usei também pra malhar, né? Essa semana. Esse aqui, ó. Esse aqui da linha Aquavib. Esse aqui é o Chipre mais Capim Limão. Eu coloco nesse frasco aqui com borrifador, ó. Nesse frasco aqui, tá vendo? Aqui eu coloco a etiqueta, né? Eu tenho vários frascos desse. Então, usei esse aqui também pra ficar em casa no período da tarde. Às vezes eu tomo banho. E usei bastante esse aqui, ó. O Chipre é mix, né? Capim Limão. Chipre mais Capim Limão, tá? Eu acho ele bem suave. Eu prefiro o Chipre. Eu prefiro só aquele outro, né? Aquele outro é mais cheiroso. Ele é mais forte. Esse aqui é bem mais suave, tá? Eu sinto ele bem aguadinho mesmo. É... Sinto mais o Capim Limão do que o Chipre aqui, né? Deixa eu tirar esse aqui. Gente, usei também esse aqui, ó. O Acordes. Esse aqui é um Body Spray do Boticário. Ó. Inclusive, eu tô querendo secar esse produto. Eu tinha o hidratante. O hidratante já sequei. Deixa eu ver a validade dele. Gente, é dois mil e vinte e quatro. Mas ele tá quase acabando, tá? Usei também pra academia essa semana. Uma delícia. Um cheiro de perfume, mas bem suave mesmo. É... Agora, viu? No final de semana, né? No... Eu usei no sábado pra dormir. Eu usei essa duplinha aqui, ó. É... O Instância Harmonia. Esse aqui é o perfume. Combinei junto com o hidratante, ó. Esse hidratante aqui. Algodão e Jasmine, né? Eu comprei junto com o perfume. É... Usei essa duplinha porque eu queria comparar com esse aqui, ó. Com esse Body Splash, né? Porque eu acho que eles têm uma pegada, assim. Eles são parecidos, tá? Não é que são iguais. Não são iguais. Mas ele lembra, tá? Esse Body Splash aqui, gente. A saída não. A saída é diferente. Mas com a evolução, eu sinto bastante o cheiro desse perfume aqui, tá? Do Instância Harmonia. Então, é assim. Não é que são iguais. Mas alguma coisa ali, né? Me remete ao cheiro desse perfume, tá? Mas só na evolução. Na secagem também eu não sinto. A secagem desse Body Splash é lavanda, mas baunilha. Então, não é parecido com esse aqui, não. É só na evolução. Em certos momentos ali, eu sinto uma pegadinha aqui do Instância Harmonia, tá? Gente, então usei essa duplinha. Um perfume muito gostoso. Ele tá ficando, mudando de cor. Ele era transparente por causa da nota de baunilha, ó. Ele tem bastante almíscar. Ele é talcado. Tem nota de íris. Nossa, gente. Pensa num perfume bom. Tem um cheiro de limpeza, sabe? De roupa limpa, de amaciante. Não. Perfeito esse perfume aqui, ó. Eu amo esse perfume, tá? Usei também... Ah, agora no domingo, né? Gente, hoje eu usei esse perfume aqui, ó. Imari Fantasy. Usei no período da manhã, tá? De manhã. Me deu uma vontade de usar esse perfume. Olha, já tô quase acabando com ele, né? Ele tá bem mudou de cor. Tá bem escuro. Tá bem macerado mesmo esse perfume. É... É um perfume que eu gosto de usar em casa. Eu gosto de ficar sentindo o cheirinho dele. Sabe? Ele me traz uma sensação tão gostosa. Uma sensação, assim, de que eu tô cuidando de mim, né? Uma sensação de autocuidado, de mulher autoconfiante. Eu me sinto muito perfumada com esse perfume. Eu gosto demais dessa fragrância. Nossa, ele me traz lembranças tão boas também, sabe? Uma sensação, assim... Eu não sei explicar, mas eu gosto de usar esse perfume. Ele é doce, um perfume, assim, que me traz aquela... Me traz alegria, me deixa uma pessoa, assim... Eu fico feliz quando eu uso esse perfume, sabe? Eu me sinto muito cheirosa, né? Como eu falei. Nossa, ele é muito gostoso, tá? Doce, gente. Ele é bem doce, tá? Tem nota de baunilha também. Bem doce mesmo. E atalcado. Gente, agora, pra finalizar, eu vou mostrar um aromatizador de ambiente que eu usei essa semana. Ele é novo. Esse aqui da Avon, ó. Flor de cerejeira. Pêssego e sândalo. Ele é novo. Chegou... Chegou tem pouco tempo. Eu borrifei na minha roupa de cama. Essa semana, ó. Vocês vão ver que ele tá cheinho. Usei. Sempre que eu troco a roupa de cama, né? Eu gosto de dar umas borrifadas ali no travesseiro, gente. Que cheiro gostoso. Que cheiro doce da cereja, do pêssego. Não, delicioso isso aqui, ó. Muito gostoso mesmo. Usei. É, na... Nas minhas fronhas. Pra ficar assim. Sabe? Pra dormir com aquele cheirinho gostoso. Nossa, muito bom mesmo esse... Esse... Aromatizante de ambiente, né? Gente, o esmalte que eu tô usando é esse aqui, ó. Esse aqui da Colorama. Esse aqui é o Noite Quente, ó. É cremoso, tá? Então, esse é o esmalte. Essa semana eu vou fazer manutenção. Vou trocar, né? Vou... Vou... Vou voltar o modelo que era. Não gostei muito. Não gosto muito desse formato aqui, ó. Tá? E vou trocar, né? O... Vou trocar o formato. Vou pedir pra ela fazer quadradinha a unha, tá? Então, tá aqui o esmalte da semana. É... Quero te convidar pra participar do sorteio, né? Que eu vou fazer agora dia 30, tá? O vídeo tá aqui, né? Vocês procuram o vídeo que eu postei semana passada do sorteio. Vai lá, se inscreve no canal, curte o vídeo, deixa no comentário, nos comentários o nome dos dois perfumes que você gostaria de ganhar, tá bom? Gente, uma ótima semana pra vocês. Obrigada por vocês estarem aqui. Sejam todos muito bem-vindos. É... Você que tá chegando agora. E esse era o vídeo que eu queria fazer. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve no canal. Um grande beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL